Foi afirmado que Vossa Senhora participou de uma reunião no gabinete do Sr. Prefeito, Arul Queiroz, na presença também do Sr. Alexander e José Elias, José Elias Neto. Nessa reunião, teria sido acertado pelo Sr. Prefeito que ele nomearia o Sr. Alexander diretor de publicação e que uma parte do salário dele, no valor de R$ 860,00, seria repassado ao Sr. José Elias, conhecido como Poupão, porque, na ocasião, a Prefeitura não tinha como pagá-lo devido ao aliminar concedido pela Justiça. O Sr. participou dessa reunião? Em hipótese, já não é de um que seja. O Sr. secretário, o Sr. depoente, nega quem participava de reunião em que estiveram presentes o Sr. Prefeito, o Sr. Alexander, o Sr. José Elias e ele próprio.